E aí galera amantes de geladeiras, tudo bem com vocês ou não? Por aqui, professor José Oxoas do canal JR Refrigeração, com dicas valiosas, importantes para a galera que atua na área da refrigeração. Se você não tem uma geladeira igual a essa, provavelmente você conhece alguém que tenha uma geladeira Consul modelo CRD36, como vocês podem verificar, a cor dela não é essa, é uma geladeira que está envelopada, beleza galera? Então galera, vamos lá, vamos lá, essa geladeira ela trabalha com sistema de placa de potência, não é? Tem umas geladeiras que geralmente trabalha com termostato, essa aqui no caso dela já trabalha com placa de potência, sisteminha também de placa fria aqui, que essa placa tem que fechar toda de gelo para ela resfriar legal. Um defeito corriqueiro dessa geladeira é esse sensor aqui, está vendo? Esse sensor de 2,7K, o que acontece direto com esse sensor? Esse sensor ele fica com defeito e ele ficando com defeito ou a geladeira não desliga e ela não desligando forma uma placa muito grossa de gelo aqui nessa placa fria ou ela não liga ou ela liga e desliga muito rapidamente, por quê? Porque esse sensor ele está com defeito, esse sensor ele é responsável para mandar sinal para a nossa placa aqui que ela vai fazer todo o funcionamento dela. Beleza galera? Então o que eu vou falar para vocês sobre essa geladeira? Essa geladeira chegou para mim com problema no compressor, segundo a pessoa falou que essa geladeira está com o compressor queimado e ela já retirou o compressor da geladeira e falou que ia me vender somente a carcaça, maravilha, paguei R$50,00 nessa geladeira. Galera, antes da gente dar continuidade, da gente ir lá para o lado de boa, para a parte de trás dessa geladeira, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, se inscreva para dar aquela força para o professor José. Quem ainda não deixou o seu like, deixa o seu like que isso para a gente é muito importante para nós criadores de conteúdos, é muito importante você deixar o seu like, que através do seu like esse vídeo vai chegar até mais pessoas, beleza? Vamos contar até 5, é o nosso ritual, durante essa contagem quem não deu seu like, deu seu like, quem não se inscreveu, se inscreva, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, todo mundo apertando o botãozinho do like aí. Vamos lá galera, agora nós vamos para a parte de trás dela, eu vou explicar para você o que nós vamos fazer, simples, nós vamos substituir o compressor, como vocês podem verificar, eu já estou com o compressor aqui, já é um compressor de 1,5, um compressor 110 volts, já esgotei todo o óleo dele e vou fazer a substituição do óleo, que já está ali tudo no meu recipiente. aqui eu estou com as minhas ferramentas todas posicionadas para mim já fazer o serviço, a bomba de vácuo já está no jeito, não precisa de mais nada com isso galera, aqui nós vamos tirar esse filtro, vou retirar, vou cortar esse filtro e já vou abrir aqui também, e já vou instalar o filtro diretamente aqui na saída do condensador. fazendo isso, eu vou eliminar o nosso subcondensador. Aí você me pergunta assim, mas José, por que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu sei que essa geladeira apresenta futuros problemas de vazamento na linha de sucção, então eu não quero, eu não quero ter problemas futuros, como é uma geladeira que eu vou pôr para vender. Galera, deixa eu só também abrir um parênteses para vocês aqui, essa geladeira também apresenta muito problema aqui ó, no capilar, de entupimento no capilar, se na hora que nós colocar essa geladeira para funcionar, tomara Deus que esse capilar não esteja entupido, se ele estiver entupido, não adianta, a gente não dá continuidade no trabalho. E eu tenho muita geladeira aqui, muita não, umas quatro geladeiras que chegou para mim essa semana, desse mesmo modelo da Cons com capilar entupido e tomara Deus que essa não esteja com o capilar entupido. Vou me organizar aqui para fazer o serviço e já volto com vocês. Aí galera, vamos lá então, tá? Mangueirinha para fazer o, para colocar o óleo dentro do compressor, já está instalado aqui, o nosso óleo já está no jeito, o cabo de alimentação para me ligar, esse compressor também já está no jeito e nós vamos dar continuidade então. Vamos energizar, como vocês podem verificar aqui junto comigo, compressor em funcionamento, é simples isso viu galera, muito simples, aqui ó, colocou aqui nosso óleo aqui ó, aqui você já aperta com seu dedo indicador esquerdo, você já aperta na saída de sucção, óleo saindo, óleo sendo, vai entrar pela válvula de serviço, você tem que pressionar aqui a linha de sucção, beleza? E colocar a nossa mangueira aqui dentro do nosso recipiente para o óleo ser sugado. Deixa eu só inverter o lado da mangueira que provavelmente está meio demoradinho para sair aqui, assim vai sair mais rápido. Deixa eu só inverter aqui o lado. Pronto. Aí ó. O óleo está sendo sugado tudo para dentro do compressor. Isso é muito importante galera, durante a substituição de um compressor, sempre quando você for trocar um compressor, sempre esgotar o óleo e substituir o óleo galera. Isso é muito importante, beleza? Aqui ó, prontinho. Aqui já é o suficiente, fica essa rapinha aqui no fundo, mas não tem nada não. Beleza? Prontinho aqui ó. Já desliguei o compressor e agora nós vamos começar a fazer o trabalho aqui. Aí galera, já cortei aqui onde estava o filtro e já eliminei essa linha de sucção. Essa linha, aliás, perdão, essa linha de orvalho que ela passa no batente da porta, tá? Linha de orvalho eliminada. Agora nós viemos aqui ó, e vamos abrir aqui para nós instalarmos diretamente o fio do secador aqui nessa saída do condensador. Beleza? Bem simples galera, bem simples irmãos. Você fazendo esse trabalho, você elimina 80% de chance dessa geladeira dar problema. Dá problema de parar de gelar embaixo e ficar gelando só em cima, tá? Principalmente se você for vender essa geladeira, quando você for vender. Você fazendo isso, você tem que, é lógico, quando você for fazer, for pôr ela para vender, você vai falar para o seu cliente que a geladeira foi eliminada a linha de sucção. Aí ele vai te perguntar se por que que você eliminou, perdão galera, a linha de orvalho. Por que que você eliminou a linha de orvalho, que é o pré-condensador? Aí você fala ó, a gente como nós colocamos geladeira para ser vendidas, nós já deixamos, eliminamos os possíveis problemas que pode ocasionar nessa geladeira se nós deixarmos essa geladeira com o nosso subcondensador ativado. Você já vai eliminar um possível problema. E ela fala assim, mas vai dar problema isso? O problema que pode dar numa geladeira igual a essa com o nosso subcondensador eliminado é simplesmente suar as laterais, tá? Suar as laterais para apresentar gotículas de água somente em dias úmidos, ok? Você falando isso para a galera, você usando a transparência, você pode ter certeza absoluta que essa pessoa vai te prestigiar, beleza? Agora nós vamos dar continuidade aqui, vamos lixar, muito bem lixado. Lixar muito bem limpo aqui o local onde vai ser fazer a instalação do nosso filter. Porque, como eu falo nos meus vídeos aí, nos meus conteúdos, uma boa brasagem depende de uma boa limpeza do local a ser brasado. Galera que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e vai fortalecendo aí o canal do Professor José. E você pode ter certeza disso que Deus vai te abençoar e muito, porque você vai estar ajudando o nosso canal. Para a gente é muito importante, é muito motivador, galera, quando vocês deixam o seu like e se inscrevam no canal, tá? Você que é novo ainda, que está chegando agora, vai se inscrevendo no canal aí, tá? Tem mais de 200 vídeos no canal para você aprender a como consertar geladeiras. E em detalhe, não tem outros vídeos a não ser geladeiras usadas, somente geladeiras. Então, tem vídeos de máquina de lavar, não temos vídeos de micro-ondas, não temos vídeos de ar-condicionado, de balcão frigorífico, só geladeiras. Então, tem muito conteúdo para você aproveitar aí e gratuito, né galera? Isso é muito importante. São conteúdos vendidos em aula que nós disponibilizamos em nosso canal. Então, vale aí a sua inscrição, vale o seu like e que Deus te abençoe aí, tá bom? Se você quer aprender a consertar geladeira, esse é o seu canal. Aqui ó, eu gosto de deixar tudo retinho assim, porque agora eu vou vir com a minha mesa aqui, vou explicar para vocês. Aí você me pergunta assim, professor, por que você não coloca diretamente na tubulação? Eu tenho essa opção também, tá? Mas, ou se eu quiser, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, o compressor. Se eu quiser, galera, se eu quiser fazer dessa forma, dá também, ó. Se eu quiser aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Se eu quiser retirar essa ponta e fazer a conexão direta aqui no nosso compressor, dá também. Mas, eu gosto, por isso aí, a opção é gosto, não se discute, eu gosto de fazer uma bolsa aqui, que eu vou fazer para vocês e depois fazer a instalação nessa ponta aqui, ó. Apesar de ser uma ponta meio pequena, mas dá, galera, dá para fazer a instalação legal aqui. Eu estou pensando, galera, eu acho que eu vou fazer a instalação direta, tá? Eu vou retirar essa ponta aqui, tá? E vou fazer a instalação desse, dessa linha de sucção diretamente aqui na saída de sucção do compressor. Vou providenciar aqui e já volto com vocês. Aí, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Já vou soldar o fio de secador aqui na saída do condensador, tá? Vou esquentar essa ponta aqui, ó, né? Lembrando que você tem que esquentar aqui, ó, para retirar essa ponta daqui, ó. Retirar essa ponta, você já vem aqui com a conexão da linha de sucção diretamente aqui no nosso compressor. Galera, é o seguinte, vocês para fazer esse serviço, vocês têm que ter um maçarico que ele tem uma concentração de chama, uma concentração de calor muito grande, porque senão você não consegue fazer esse tipo de serviço, tá? De esquentar e retirar a ponta que está aqui de fábrica, né, na linha de sucção do compressor. Então, você tem que ter aqui, ó, eu utilizo esse bico refratário, que ele é muito bom, me ajuda bastante. Isso aqui você encontra na internet aí por R$40, tá bom? Beleza? Eu vou fazendo isso aqui e já volto com vocês aí. Aí, galera, já fiz aqui, tá meio quente, que eu acabei de brasar. A brasagem aqui do filtro na linha do condensador, tá? A parte mais grossa fica conectada no condensador e a parte mais fina, galera, fica no capilar. Toma cuidado. Jamais vocês podem colocar essa parte grossa no capilar e essa parte fina aqui no condensador. Isso não existe, galera. Tá errado isso. Eu já vi muitas geladeiras desse jeito, já peguei, né? Que a gente que trabalha com compra de geladeiras usadas, a gente pega cada história de chorar. Viu, galera? Então, aqui nós já fizemos a conexão, esquetei aqui, já tirei a ponta da tubulação que estava aqui na saída de sucção do compressor, que era uma tubulação de 1 quarto, já retirei e já fiz a instalação direta. Eu não fiz a bolsa para fazer a emenda, eu não fiz, tá beleza? Então, o que nós vamos fazer agora aqui, tá vendo? Então, aqui nós vamos retirar essa ponta e vamos conectar diretamente o condensador aqui na saída de descarga. É lógico que eu vou ter que cortar um pedaço dele aqui, que ele está grande, né? O compressor que estava aqui provavelmente é diferente do desse. Nós vamos cortar aqui, vamos fazer uma boa lixada aqui, uma boa limpeza aqui e vamos fazer a conexão. Como eu disse para vocês, uma boa brasagem depende de uma boa limpeza. Vou fazendo isso e já volto com vocês. Aí, galera, 20 PSI cravado, tá? Ponteirinho um pouquinho menos que 20 PSI, beleza? Isso aqui já é o suficiente para você fazer um teste de estanquedade nas soldas, tá? Nas soldas, nos lugares brasados, nas emendas que você fez. Isso já é o suficiente. Acima disso aí, eu já acho bobeira, galera, bobagem. Já é desperdiçar fluido refrigerante ou nitrogênio, seja que você vai fazer o teste de estanquedade. Na minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Agora, se você pegou uma geladeira que está com vazamento na linha de sucção ou com vazamento na linha de descarga, né? Na linha de alta ou na linha de baixa. O que que acontece? Se você quer fazer um teste de estanquedade, você coloca aí 180 PSI, 220 PSI ou 250 PSI. Vai da cabeça de cada um, tá? Mas, para fazer o teste de estanquedade nas soldas, não há necessidade de colocar mais do que 20 PSI. Eu faço assim e não tenho problema. Agora, vamos lá. Vamos verificar se vai nos apresentar algum tipo de vazamento aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nada, tá? No filtro não tem nada. Vamos ver na parte do capilar. Aqui, ó. Também não tem nada, tá? Solda bonita e a solda que não vaza. Eu gosto de utilizar bastante material em todas as brasagens que eu faço, beleza, galera? Então, se você ver a solda meio feia assim, é porque eu gosto de fazer dessa forma. Prefiro fazer dessa forma do que tem uma solda que fique vazando. Olha lá. Vamos colocar aqui. Vamos verificar. Na linha de sucção também. Não tem vazamento, galera. Não tem vazamento na linha de sucção. Vamos lá para a linha de alta. Vamos lá, linha de alta. Vamos verificar. Não tem vazamento na linha de alta. Vamos agora a nossa válvula Schreider instalada. Vamos ver se tem vazamento. Never. Não tem vazamento. Galera, então, a brasagem aí e o ponteirinho continua lá, ó. Cravadinho, um pouquinho abaixo de 20 PSI já é o suficiente, tá? Como eu disse para vocês, ele teve a variaçãozinha, né? Estava em 20 PSI, mas só que estava um pouquinho só abaixo de 20 PSI. Beleza? Então, não tem solda, não tem vazamento na onde foi soldado, na onde foi brasado. Então, agora, posso ficar sossegado para fazer um belo de um vácuo e colocar essa geladeira em funcionamento. Detalhe, galera, essa geladeira chegou para mim com compressor queimado. A pessoa já tinha retirado o compressor. Não era vazamento. A pessoa usava a geladeira normal. Foi um técnico lá e diagnosticou que a geladeira está com compressor queimado. Então, não é vazamento. Beleza, galera? Então, eu vou fazendo isso aí e já volto com vocês. Aí, galera, vamos lá finalizar. Finalizar esse conteúdo, mais um conteúdo. O conteúdo de número 218 do nosso canal JR Refrigeração. Galera, será que vai dar certo? Será que vai dar certo essa geladeira? Será que o capilar dela vai estar entupido? Ou será que essa geladeira vai dar... Nós vamos conseguir dar continuidade nela e faturar aí nela uns 450 reais. Porque eu vou colocar essa geladeira por 500 reais para vender. Então, ó. Como vocês podem verificar, o ponteiro já está cravado em vácuo. Isso é muito bom. Então, nós vamos fechar a nossa mangueira de baixa pressão. Ok? Vamos esperar fazer o vácuo na mangueira. E vamos desligar a nossa bomba de vácuo. Beleza? Vamos esperar um pouquinho para fazer o vácuo na mangueira. Vamos desligar a bomba. Aí, ó. Já é o suficiente para a gente desligar a nossa bomba. Vamos desligar a nossa bomba. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Agora que nós vamos ver se essa geladeira vai estar boa ou não, galera. Ou se eu vou ter que descartar o gabinete dessa geladeira. Porque eu não troco, galera. Eu não troco o capilar. Não tento desentupir porque é perca de tempo. Ok? E essa semana, há uns 15 dias... É, de uns 15 dias para cá, eu venho tendo uma má sorte com esse tipo de geladeira Consul. Modelo CRD-36. Eu pego essas geladeiras, trago para o meu depósito, faço todo o serviço. Na hora que eu vou, finalmente, igual nós vamos aqui, a geladeira me apresenta capilar entupido. Tomara que não seja o problema dessa. Beleza? Vamos verificar. Aí você me pergunta assim, mas, José, por que você já não viu se ela estava com o capilar entupido antes de você já fazer o serviço, já colocar o compressor no local, igual está ali? Galera, o que acontece? Eu comprei essa geladeira. Quando eu cheguei na casa da pessoa para retirar essa geladeira, ela já estava sem o compressor. E ela estava também. E eu vi que o fio de secador que estava nela era o fio de secador original dela. Então, isso me indica que essa geladeira não foi feita nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de serviço nela. Entendeu? Principalmente na parte da refrigeração dela, não foi feito nada. O sistema dela ainda estava lacrado, só que foi retirado o compressor. Se eu tivesse visto que o compressor estava no local, com certeza eu ia cortar o capilar, ia quebrar ele, fazer a abertura dele e ver se ia sair fluido refrigerante. Se saísse fluido refrigerante pelo capilar, eu teria certeza que ela não estaria com o capilar entupido. Mas, se ela tivesse o capilar entupido, eu não iria fazer o serviço e perder esse tempo todo que perdemos. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos liberar o fluido para a garrafa. Já está liberado aqui. Agora, vamos expulgar a mangueira, tirar o ar da mangueira. Pronto. Agora, nós vamos liberar o fluido refrigerante à vontade para o sistema. O cabo de alimentação já está no jeito. Pronto. A pressão equalizando com o sistema, nós vamos ligar, energizar. Você pode perceber que o motor que estava nessa geladeira é um motor 220 volts, mas isso não envolva nada, não tem nada a ver. Você pode colocar um compressor 110, uma geladeira 220, desde que a geladeira não seja frost free. Se ela for frost free, tem que colocar o compressor com a tensão da geladeira. Beleza? Vamos fechar aqui agora e vamos energizar ela e vamos ver o que ela vai nos apresentar. Já está tudo conectado lá no relay, no protetor térmico. Energizando essa geladeira, vamos ver o que vai nos dar aqui. Vamos esperar. Se é assim que nós colocarmos o compressor partir, esse ponteirinho chegar até aqui, até aqui a metade, e não cravar aqui em vácuo, não chegar em vácuo, isso nos dá, nos significa que essa geladeira não está com o capilar entupido. Agora, se esse ponteiro já descer, igual ele está descendo já, o compressor partiu. Se ele colar aqui, pregar, é capilar entupido. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, o ponteiro está descendo vagarosamente, tá? Eu vou colocar agora a mão no condensador e vou ver a temperatura que está esse compressor. Esse condensador. Olha lá, o ponteirinho está chegando próximo, olha lá, ó. Mas ele não está em vácuo, entendeu? Não está entrando em vácuo. Isso nos dá plena certeza de que essa geladeira não está com o capilar entupido. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a mão aqui, ó, e já vou ver esse condensador quente aqui, quente aqui com pouco fluido refrigerante. Já está quente aqui, ó, e quente aqui já está começando a esquentar. Agora, o que eu vou fazer, ó? Tem muita gente que critica quando eu faço isso aqui, ó. Eu viro a garrafa de ponta cabeça e abro, e abro aqui, ó, e abro o meu registro de baixo. Olha para você ver o que vai acontecer, ó. Olha lá para você ver, ó. Parece que tem, está entrando fluido refrigerante de forma líquida para o sistema, tá? Agora eu vou abrir aqui um pouquinho mais, ó. E, ó, ó. Olha lá, ele entra de forma líquida. Aí tem uns que fala assim para mim, que fala aí, uns técnicos aí, uns inscritos no canal, que fala assim, pô, você está colocando fluido refrigerante de forma líquida aí, você sabe que isso aí dá problema no compressor. Amigo, eu faço isso há muito tempo e não tenho problema, tá? Então, eu vou continuar fazendo dessa forma, porque isso para mim é vantajoso. Eu gosto de trabalhar assim. Olha lá, a ponteirinha, a pressão, olha como que está a pressão. Não está cravado, tá? Não está descendo o ponteiro, não está chegando em vácuo. Galera, ótimo, está ótimo, está excelente, ó. Grade quente aqui, ó, tudo quentinho. E é sucesso, galera. Mais uma geladeirinha consertada. Mais um faturamento aí de uns 450, 500 reais, que eu vou colocar essa geladeira, porque vale a pena, ó. Você vê que a geladeira está bem conservada. Vale a pena você colocar uma geladeira igual a essa aí, ó. Aqui, ó, olha para você ver como é que está aqui. Eu vou colocar meu dedo e ele vai grudar, ó. Quer ver, ó? Aqui é o capilar, ó, a saída do capilar. Vou colocar aqui, ó. Olha aqui meu dedo, ó. Olha meus dois dedos aqui, ó. Ó. Ele gruda, ó. Isso aqui, o que é isso aqui, ó? Ó. Isso aqui, ó. Ó. Entendeu? Isso aqui é gelo, galera, ó. Gelo já formando, já. Acabei de ligar a geladeira. Então, tudo isso nos indica que a geladeira está filé. Beleza? Aqui, a parte, ó. Ó, a lâmpada está fraca. Por quê? Porque a geladeira era 220 volts. Eu transformei ela em 110. Aqui é só você retirar essa lâmpada, trocar, colocar uma lâmpada 110 e acabou. Galera, se fez sentido para vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal. Dá essa, aquela força para o canal do Professor José. Que vocês podem ter certeza que conteúdos relevantes, iguais a esse, não vão faltar para vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!